Eu aqui de novo Nas mãos da saudade, desejo e vontade Morrendo de amor Olha aí Olha Tô pedindo socorro De alma ferida, sem rumo na vida Chorando sozinho Olha aí Será que é tão difícil perdoar? Fazer alguém perdido se encontrar? Alguém que te amou por uma vida E esse amor ainda é seu Será que é mesmo tão difícil assim? Deixar de orgulho e pensar mais em mim Em nome desse amor mal resolvido Renascido estou aqui Eu sei que o seu coração Sente também solidão E quer amor E pede amor Mas você diz não Pra que fingir que esqueci Chorar depois que eu saí Basta dizer Eu amo você E olha eu aqui Será que é tão difícil perdoar? Fazer alguém perdido se encontrar? Alguém que te amou por uma vida E esse amor ainda é seu Será que é mesmo tão difícil assim? Deixar de orgulho e pensar mais em mim Em nome desse amor mal resolvido Renascido estou aqui Eu sei que o seu coração Sente também solidão E quer amor E quer amor E pede amor Mas você diz não Pra que fingir que esqueci Chorar depois que eu saí Basta dizer Amo você E olha eu aqui Olha Eu aqui de novo É Você me pergunta Por que eu tô assim Com os olhos molhados Tristezas sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Coração bandido Esse meu Vivo e traindo Você Coração e gênio É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe por favor Paixão é sob exceção No fim Quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido Esse meu Vivo e traindo Você Coração e gênio É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe por favor Paixão é sob exceção No fim Quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe por favor Paixão é sob exceção No fim Quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Eu tento esconder No meu olhar Alguma coisa que me faz sonhar Deve ser você Quem faz meu coração bater Descompassado assim Sem se conter E essa doce mágica me faz Desejar seus beijos Desejar seus beijos Só pra mim E olhar você me faz Querer bem mais Viver essa emoção Que não tem fim Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Estou de dentro do meu peito E não se apaga Desejo ardente Fogo vivo no meu coração Eu sou a sede Seu amor É um copo d'água Não deixe quem te ama Morrer de paixão Eu sou a sede Eu sou a sede Eu sou a sede E essa doce mágica E essa doce mágica me faz Desejar seus beijos Só pra mim E olhar você me faz Querer bem mais E ver essa emoção E ver essa emoção Que não tem fim Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Explode dentro do meu peito E não se apaga Desejo ardente Fogo vivo no meu coração Eu sou a sede Seu amor É um copo d'água Não deixe quem te ama Morrer de paixão Explode dentro do meu peito E não se apaga Desejo ardente Este fogo vivo no meu coração Eu sou a sede Seu amor É um copo d'água Não deixe quem te ama Morrer de paixão Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor Por você Deve ser amor 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 Por você Antes que cresça Antes que cresça Eu corto o mal Pela raiz luminos Não tem Não tem Não tem Quando não tem Cuízo Eu comjuço Estou caro, mas eu paro por aqui Não vai ser fácil arrancar o seu amor de mim É tatuagem que não se apaga de uma vez Mas eu juro que te esqueço que não dura mais de um mês Ah, que diferença em esse seu olhar distante Peril na pele feito fisga de arpão Antes que cresça eu corto mal pela raiz Não tem conserto, não tem volta, não tem juiz Eu pago caro, mas eu paro por aqui Não vai ser fácil arrancar o seu amor de mim É tatuagem que não se apaga de uma vez Mas eu juro que te esqueço que não dura mais de um mês Eu pago caro, mas eu paro por aqui É tatuagem que não se apaga de uma vez Mas eu juro que te esqueço que não dura mais de um mês Mas eu juro que te esqueço que não dura mais de um mês Mas eu juro que não dura mais de um mês Que não dura mais de um mês Mas eu juro que não dura mais de um mês Tentei fugir e te esquecer Mas todo amor pra mim lembra você Na hora de dormir Chego a sonhar Que você me pede pra te amar Quis resistir Gostar de alguém Mas o meu coração não quis ninguém Por causa de nós dois Eu já sofri demais Sozinho descobri que falta você faz Como me acostumar sem te tocar Juro não dá pra viver sem seu olhar Desculpe se eu nada fiz pra impedir Doeu demais em mim te vi partir Me dê uma chance Vai ser melhor que antes Quem ama sempre sabe perdoar Com você distante A saudade nunca chega ao fim Volta e traz de novo o seu amor pra mim Pra impedir Pra impedir Pra impedir Como me acostumar sem te tocar Juro não dá pra viver sem seu olhar Desculpe se eu nada fiz pra impedir Doeu demais em mim de parte Me dê uma chance, vai ser melhor que antes Quem ama sempre sabe perdoar Com você distante A saudade nunca chega ao fim Volta e traz de novo seu amor pra mim Me dê uma chance, vai ser melhor que antes Quem ama sempre sabe perdoar Com você distante A saudade nunca chega ao fim Volta e traz de novo seu amor pra mim Volta e traz de novo seu amor pra mim Volta e traz de novo seu amor pra mim Seu amor pra mim Tinha que ser você Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra mim Deixando esse amor pra trás Você se afastou de mim O amor que dura uma noite O amor que dura uma noite e há tempo perdido É sonho, é loucura que não faz sentido Que sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor que é feito de verdade e não tem fingimento Você brilhou pra mim Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração Você brilhou pra mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido Que sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido Que sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração O meu coração Quando estou com ela Eu penso na outra Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra E nem a outra sabe dela A outra me adora também A outra me adora também Eu penso na outra Eu penso na outra Eu penso nela Eu penso nela Hoje quando olhei pra mim Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela Já sabia Já não me ama Já não me ama Com a outra E com ela Procurando nos pensões E eu penso na outra Não achei nada De novo Minha solidão Dormindo em nossa cama Ela diz que ele ama A outra me ama também Veja o que a vida fez comigo Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das ruas Mas na verdade Eu amei você E não consigo Gosto das ruas Mas na verdade Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só sua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Se seu ciúme é demais De você Eu já não aguento mais Você me tira do sério Faz com coisas que não sou capaz Que se teu ciúme é doente Um dia acaba com a gente Pare com essas loucuras E vamos viver eternamente Não deixe a vida Não deixe o nosso amor acabar assim É a primeira vez que alguém faz chorar Nosso tempo tem de nós dorar Nossa friga tem que chegar ao fim Eu amei você E não consigo Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pra ser minha mulher, pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração, é só sua paixão que vai curar a minha dor Esse teu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente Volta pro meu coração, é só sua paixão que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade, não deixe o nosso amor acabar assim Tô morrendo de saudade, pelo bem que nós dois Nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Fiquei sem ela, meu sonho acabou Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Nesse quarto, com a solidão, chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Fiquei sem ela, meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto, com a solidão, chora meu coração Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê as promessas que tu fez? Cadê as promessas que tu fez? Volte aqui, esse amor ainda dói dentro de mim Você é meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar, mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê? Se você não pensa amor, em outro rapaz Esse teu jeitinho, te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem, implorando amor Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Se você não pensa amor, em outro rapaz Esse teu jeitinho, te passou pra trás Você vem pra mim, meu bem, implorando amor Que situação, que você ficou Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Ei menina, pare de chorar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar Pois eu tenho amor, meu bem, e quero te dar